Lula passa vergonha na ONU, é isso mesmo, o governo petista sofreu uma derrota avassaladora no seu próprio relatório na ONU. A revista Oeste traz para nós esta informação e você vem junto comigo acompanhando agora aqui no nosso canal, fica ligado que eu conto para você nesse minuto. Guerra Israel Hamas, a resolução do Brasil acaba de ser rejeitada na ONU, derrota para o governo petista que tentou, você sabe com toda certeza, abaixar um pouquinho as punições e aumentar para o lado de Israel. Os Estados Unidos criticaram a ausência no documento, nessa resolução que o Brasil fez da diplomacia brasileira do direito de israelenses se defenderem dos terroristas. É isso mesmo, acompanha aqui comigo. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas vetou a proposta de resolução do governo brasileiro, presidente temporário do órgão, para uma pausa humanitária, para a entrega de ajuda à população da faixa de Gaza em meio à guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Os Estados Unidos, que têm direito a veto, não concordaram com a proposta do Brasil. O texto teve 12 votos de apoio e duas abstenções da Rússia e do Reino Unido. Mas o poder de veto dos Estados Unidos, um dos cinco membros permanentes do Conselho, foi suficiente para derrubar a proposta e garantir a derrota do governo petista. A favor da resolução votaram, além do Brasil, os seguintes países. França, Malta, Japão, Gana, Gabão, Suíça, Moçambique, Equador, China, Albânia e Emirados Árabes. O embaixador do Brasil na ONU, Sérgio Danese, manifestou profunda decepção com o veto norte-americano. De novo, o silêncio prevaleceu. Estamos profundamente tristes e decepcionados. Para ele, o projeto era equilibrado e lembrou que os civis não podem continuar sofrendo. O que ele se esqueceu foi de garantir o direito de defesa a Israel. E foi aí que o governo norte-americano justificou o seu veto, afirmando que o texto apresentado pelo governo do Brasil não fazia referência ao direito de autodefesa de Israel, que é o alvo dos ataques do Hamas e centenas de civis israelenses já foram mortos no dia 7 de outubro. A ação criminosa desencadeou a guerra no Oriente Médio. Na ocasião, terroristas mataram e sequestraram centenas de pessoas. Todos os países têm esse direito de autodefesa, afirmou a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas Greenfield. Ela ressaltou que o trabalho diplomático persiste e que a visita do presidente Joe Biden a Israel é prova disso. Precisamos deixar aquela diplomacia ocorrer, insistiu a diplomata norte-americana. Claro que a Rússia e a China, aliados de Lula, criticaram os Estados Unidos. O governo russo, que atacou a Ucrânia em fevereiro do ano passado, iniciando uma sangrenta guerra ainda em curso, criticou o governo Biden. Somos testemunhas da hipocrisia dos Estados Unidos. Eles não queriam uma solução aqui, disse o representante russo na ONU, que vocês sabem, né? Teria muito gabarito para falar, né? Aliado da Rússia, a China afirmou estar em choque diante do veto norte-americano à resolução apresentada pelo Brasil, ou melhor, pelo governo petista, que não nos representa. A Rússia chegou a apresentar uma emenda para condenar o ataque ao hospital de Al-Hahali, em Gaza, que o governo israelense atribuiu com divulgação de áudios ao grupo terrorista jihadista, jihad islâmica, e para um cessar-fogo imediato. A emenda também foi vetada pelos Estados Unidos. Que bom! Que bom que Deus, em sua infinita graça, colocou uma potência chamada Estados Unidos em defesa de Israel, porque se dependesse de Brasil, Rússia e China, Israel já teria, Brasil não. Do governo petista, desse governo de esquerda que está na nossa nação, a nação de Israel com certeza já estaria dando seus últimos suspiros. Mas Deus cuidou de Israel, cuida e cuida daqueles que defendem Israel também. O Biden chegou a Israel em meio ao conflito com os terroristas. Ele chegou em Tel Aviv na manhã desta quarta-feira, dia 18, no horário de Brasília. Ao desembarcar, ele cumprimentou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que foi ao seu encontro no aeroporto. A viagem ocorre em meio ao conflito do país do Oriente Médio contra terroristas do Hamas. Ainda na área do aeroporto, o presidente de Israel, Isaac Herzog, também recepcionou o presidente norte-americano. A presença de Biden reforça o apoio dos Estados Unidos a Israel, conforme a emissora CNN Brasil, o presidente dos Estados Unidos definiu as ações do Hamas como atrocidades. E de acordo com Biden, os terroristas são piores e mais desumanos que o próprio Estado Islâmico. Esse daí é o presidente de Israel cumprimentando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em sua chegada a Israel nesta manhã. Com a viagem considerada de risco por causa da escalada da guerra entre israelenses e os extremistas, Biden chegou a Israel dias depois do ataque do dia 7 de outubro. Na ocasião, os terroristas do Hamas deixaram a faixa de Gaza, invadiram o território israelense, assassinaram centenas de pessoas que participavam de um festival no sul do país e, além disso, houve atrocidades que aconteceram. Você vai poder ler aí, ó, eu quero que você tenha essa liberdade de ler, porque se nós falarmos essas questões aqui, né, aí no final do primeiro parágrafo diz, além disso, houve as atrocidades que aconteceram. E também eu quero mostrar pra você aqui, né, a visita de Biden a Israel é considerada arriscada depois do ataque ao hospital. O presidente norte-americano viajou em meio à guerra entre Israel e o Hamas, o encontro na Jordânia com autoridades árabes foi cancelado. Esse aí é o presidente em sua aeronave, ele chegou a Israel, já está em Israel, já foi recebido pelas autoridades. É uma visita de risco? Sim, é uma visita de risco, mas Estados Unidos jamais poderia deixar de dar o seu apoio a Israel e de garantir, através da presença do próprio presidente dos Estados Unidos ali, de que Israel, de que os Estados Unidos estão com Israel, haja o que houver e precisando do que precisar, os Estados Unidos entrarão em defesa da nação santa para defender. Mais uma vez, é bom frisar aqui que os Estados Unidos garantiu que um relatório, uma resolução feita pelo governo brasileiro, que não considera o Hamas como terroristas, fez essa resolução, queria que todos os países engolissem a resolução deles e os Estados Unidos ali defendeu Israel e falou, não, Israel tem direito de se defender e a tua resolução está errada. E deu um basta no relatório liberado ali em nome da nação brasileira, mas que não nos representa. E eu quero que você, que acompanha o nosso canal, eu quero que você comente sobre essa resolução do Brasil, sobre essa resolução que o governo brasileiro tentou passar hoje, mas que os Estados Unidos disse não. Biden barrou Lula e barrou com força e mostrou que nós daremos a Israel o direito de se defender como nação.